Gente, vamos pensar da seguinte maneira. Se você conheceu hoje o livro de Urântia e você tem a sua ideologia religiosa, você tem que fazer uma escolha. Ou você lê o livro de Urântia e admitindo que ele seja realmente a quinta revelação, que ele seja realmente um livro enviado por Jesus, entregue por seres celestiais a nós, pronto, sem adulteração, você tem que fazer uma escolha. Ou você acredita no livro de Urântia, ou você abandona de vez o livro de Urântia e continua com a sua cultura, com a sua ideologia religiosa. Se você pensa na reencarnação, é como muitos têm feito agora, muitos estão tentando pegar o livro de Urântia e adaptar a sua religião. Eu já fui kardecista, já fui kardecista, mas eu nunca tive a quem procurar, a quem sentir saudade, que geralmente a pessoa, pela sua fraqueza humana, ela fica pensando, ah, meu pai morreu, minha mãe morreu, eu quero falar com eles de novo, eu não aguento viver aqui sem eles, eu sou covarde, a palavra é essa, eu sou covarde moral, e eu preciso de ter essa pessoa comigo, porque eu não consigo caminhar sem essa pessoa. Me perdoem as palavras fortes, vocês sabem que eu sou sincero, então, quem não gostar aí, tchau, vai embora do canal e fiquem com Deus. Mas eu sou assim, eu vou sempre me expressar assim. Se você é meu amigo, é kardecista, e lê o livro de Urântia e quer continuar acreditando na reencarnação, tem aqui algumas passagens aqui do livro de Urântia que você não vai gostar. Mas então, continuando o nosso papo, se você, mesmo sabendo que o livro de Urântia não aprova a teoria da reencarnação, continua tentando procurar entre linhas no livro de Urântia que alimente o seu ego, que alimente a sua doutrina, você vai continuar sendo aquela pessoa pela qual o livro de Urântia veio libertar. E você não quer se libertar. Você quer continuar nesse karma aí de circulação da sua alma a vida inteira, nesse círculo infindável de encarnações, encarnações, encarnações. Então, meus irmãos, vamos para o livro de Urântia para ver se você consegue entender bem. Aliás, muitas pessoas que lê o livro de Urântia e ainda continuam acreditando nessa ideologia, já conhecem esses trechos, mas elas não querem largar a doutrina da reencarnação, porque tem muito amiguinho meu que já acredita, tem muito amiguinho meu que não concorda com o livro de Urântia, e para mim poder ficar bem na foto, para poder não perder a amizade, aí eu prefiro, eu acho mais cômodo eu continuar acreditando na reencarnação, eu acredito no livro de Urântia, está tudo muito bom, não está bom não, gente, não está bom não, porque até Jesus, até Jesus no livro de Urântia, não admite reencarnação. Vamos ler um pouquinho? Primeiro vamos ver o que o livro de Urântia fala sobre a reencarnação. Olha só, acompanhe aqui comigo por favor. Vamos ler comigo aqui? Espera aí que o vento aqui está ajudando, né? A concentração... Ai, vento! A concentração indevida do ego conduziu certamente a um temor da perpetuação não evolucionária do ego, em um círculo sem fim de sucessivas encarnações, como homem, besta ou ervas daninhas. E de todas as crenças contaminadoras, nenhuma foi mais estupidificante do que a crença da transmigração, a doutrina da reencarnação das almas, que veio do decã dravidiano. Essa crença em um círculo fastídico e monótono de repetidas transmigrações, roubou dos mortais em luta a sua esperança, a muito acalentada de encontrar a libertação e o avanço espiritual na morte, que havia sido uma parte da fé anterior védica. Isso aqui é falando sobre os hindus, o povo indiano. Agora, vamos ver, no livro de Urântia também, qual é aquele ser, porque existe um ser no nosso universo que pode reencarnar. Sim, tem gente, tem um ser que pode reencarnar. Mas vamos ver qual é esse ser? Olha aqui comigo, ó. Na página 528. Deixa eu focar aqui. Vamos puxar o foco. Embora os espornagens não possuam... Embora os espornagens não possuam uma alma de sobrevivência e não desenvolvam, ainda que não tenham personalidade, eles desenvolvem uma individualidade que pode experienciar a reencarnação. Quando, com o passar do tempo, os corpos físicos dessas criaturas singulares deterioram com o uso e a idade, os seus criadores, em colaboração com os portadores da vida, produzem novos corpos, nos quais os velhos espornagens restabelecem as suas residências. Os espornagens são as únicas criaturas em todo o universo de Nebadon que experienciam essa ou qualquer outra espécie de reencarnação. São sensíveis apenas aos cinco primeiros espíritos ajudantes da mente. Não respondem, portanto, aos impulsos do espírito da adoração e da sabedoria. Esses cinco ajudantes da mente equivalem, contudo, a um nível total de realidade ou ao sexto nível de realidade. E é esse fator que perdura como uma identidade experiencial. Aí você lê o livro de Urântia, você entende exatamente que só os espornagens... E eu, tipo assim, eu consideraria como se fosse uma espécie de elfo. Tem esses elfos aí do Senhor dos Anéis. Como se fossem os elfos, os pornagens, né? Porque tem os elfos, tem um lance lá desse aí de ir embora e tal, e voltar, alguma coisa assim. Mas eu consideraria que eles seriam uma espécie de elfo, mais ou menos. Uma especulação pessoal minha que não tem nada a ver com o livro de Urântia. Que ao contrário de vocês, amigos que não acreditam que não possa existir reencarnação e ficam buscando o livro de Urântia, por causa das suas crenças, as minhas crenças, as minhas especulações, eu falo, não tem nada a ver com o livro de Urântia. Eu não fico buscando informaçãozinha do livro de Urântia para poder compensar o que eu, como humano, acho. Ok? Mas vamos ver se Jesus Cristo comentou sobre reencarnação. Ah, ele deixou um... Vocês gostam de ir naquelas... Como o rapaz aí falou, né? As subjeções, as entrelinhas. Então vamos fazer uma subjeção aqui que está no livro de Urântia para você ver definitivamente se tem ou não tem coerência você acreditar na reencarnação. Vamos ver aqui uma outra passagem no livro de Urântia que está aqui na... Pera aí que eu já marquei aqui direitinho. Na página 1811. Pera aí. Vamos lá. Olha aqui embaixo, ó. Isso aqui já está passando, ó. Curando... Curando o mendigo cego. Ó. Havia em todas essas... Deixa eu dar um foco aqui. Havia em todas essas regiões uma crença vaga na reencarnação. O mais antigo dos... Periquei, por favor. O mais antigo dos instrutores judeus assim como Platão, Filo e muitos dos essênios toleravam a teoria de que os homens podem colher em uma encarnação. O que eles semearam em uma existência anterior. E assim, em uma vida, acreditava-se que eles estivessem espiando os pecados cometidos em vidas precedentes. O mestre, contudo... Quem é o mestre mesmo? Esse mestre aqui, ó. Com M maiúsculo, tá vendo? O mestre, contudo, achou difícil fazer com que os homens acreditassem que as suas almas não tinham tido existências anteriores. Ah, mas Malvorian, é porque Jesus estava falando justamente das pessoas que não tiveram existências anteriores. É óbvio. Todos que estão aqui não tiveram existências anteriores. E é isso que Jesus tentou passar. Gente, vocês só têm essa existência. Se o seu ajustador, ajustador, uma vez ajudou uma outra pessoa de um outro planeta, um outro ser de um outro planeta, e essa pessoa não sobreviveu, esse ajustador pode vir tentar ajustar você. O ajustador não tem nada a ver com a sua alma. O ajustador é uma personalidade diferenciada. E ainda tem pessoas, leitores do livro de Urântia, que até agora eu deixei a pergunta lá e não me deram resposta, lá no vídeo. Não me deram resposta sobre isso. Dizem que... Ai meu Deus do céu, eu tive que ler isso. Que existem seres que fusionam com o Espírito e voltam como ajustador. O ajustador é a partícula do Pai. Tem, acho que se não me engano, um livro ou dois livros inteiros explicando o que é ajustador. Para vocês entenderem o nível da canalice humana, é canalice humana. Ai, mas ele é leitor do livro de Urântia, tem carinho com ele, carinho e nada. É canalice humana. Quando a pessoa quer adulterar uma informação e passar adiante a ideia que convém a ela. Não é assim, gente. Você tem que pegar... Se você quer falar que o livro de Urântia apoia a reencarnação, faça como eu aqui, ó. Amostra no livro de Urântia, tá aqui, ó. Pega. O seu livrinho de Urântia, bota o texto e explica sobre ele. Se você quer afirmar que dentro do livro de Urântia tem subjeções, tem indicações de que existe reencarnação, me prove. Ponha o trecho. Marque o ponto. Leia. Grave vídeo. Para com essa palhaçadinha de querer manipular a mente das pessoas para o que você acredita. Por favor, gente. Vocês têm na sua mão uma ferramenta que veio para libertar a humanidade e vocês querem continuar fazendo a mesma porcaria que fizeram com a Bíblia, manipulando as pessoas. Onde você quer parar? É o quê? É o teu ego aflorado? Você quer porque quer que as pessoas acreditem em você como se fosse um líder? Inclusive, eu vou fazer um vídeo sobre líderes, tá? A necessidade sobre líderes aqui, líderes de Urântia, precisa disso? Vamos falar isso em um outro vídeo. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Se você acredita na reencarnação, me perdoe, tá? Você está completamente enganado. Você não segue a Jesus. Você quer seguir a Jesus? Você escolhe ou você segue a Jesus pela tua religião e esquece o livro de Urântia. Porque se você quiser continuar seguindo o livro de Urântia, procurando a Jesus, sabendo que Jesus aqui fala que todos nós temos só uma existência aqui que não teve vidas passadas, você além de estar sendo hipócrita, está sendo covarde para com os teus irmãos. Então, é isso aí.